As centenas de antigas armas chinesas. Elas existem em todas as formas e tamanhos imagináveis. Há armas para apunhalar, cortar, arranhar, esmagar, golpear e dilacerar. Nas mãos de um especialista em Kung Fu, elas são todas armas letais. Faremos uma contagem regressiva das 10 das mais devastadoras armas de Kung Fu a fim de revelar qual seria a mais mortífera máquina de matar chinesas de todos os tempos. As armas do Kung Fu. É preciso perícia para empunhar armas chinesas letais. Embora o Kung Fu seja frequentemente considerado uma disciplina defensiva das artes marciais chinesas e que não utiliza a arma, suas técnicas podem ser aplicadas a todas as armas, tornando-as frequentemente ainda mais mortais. As armas do Kung Fu existem em inúmeras formas e tamanhos. Algumas, como espadas e lanças, são conhecidas no mundo todo. Outras, como o sabre de cabo longo, agulhas e-mei, lanças e os pincéis de metal, são característicamente chinesas. Mas, independente de seu design exótico ou o quanto seu nome seja poético, todas elas podem matar. Junte-se a nós, enquanto apresentamos as dez das mais mortíferas armas chinesas. Décimo lugar. Espada e sabre. O sabre. E a espada são duas das mais temíveis armas no arsenal do Kung Fu. A espada, com sua lâmina fina e reta, é conhecida na China como o cavalheiro de todas as armas. Seu equivalente mais pesado, o sabre, ostenta um título ainda mais elevado. O sabre é chamado de o mestre de todas as armas, pois provoca mais danos ao corpo do inimigo do que qualquer outra arma do Kung Fu. Leve e ágil, como um fênix em voo, essa é a espada. Sua principal forma de ataque é a estocada. Selvagem e poderoso, como um tigre feroz, esse é o sabre. Ele é usado para golpear, cortar, retalhar. A fina lâmina da espada chinesa possui fios afiados como navalha dos dois lados. Por ter dois fios, ela requer mais prática e técnica. Enquanto o sabre maior e mais pesado possui apenas um único fio. Portanto, há um ditado. Sabre, poder conquistado pela força. Espada, leveza conquistada pela técnica. A espada e o sabre correspondem às proporções do corpo humano. Não sendo nem longas nem curtas demais, elas são perfeitas. Dentro de seu alcance de ataque, elas são as melhores armas. Little Tiger pratica Kung Fu há mais de 20 anos. Antigo membro da equipe de artes marciais de Guangzhou, ele é um especialista nas artes da espada e do sabre. O manejo da espada é vigoroso, gracioso e dinâmico. O manejo da espada requer mais do que apenas um braço forte. Na estocada, o ombro e o pulso precisam formar uma linha reta e o movimento vem da cintura. Por ser uma linha reta, ela é rápida, implacável e precisa. A estocada é o mais letal dos ataques da espada. Flicking, espetar, envolve erguer a lâmina por baixo. Pointing, pontada, usa a ponta da espada para apunhalar o ombro ou o pulso do inimigo. Pode servir para desarmar um oponente. Chopping, golpear, significa trazer a lâmina para baixo, vinda por sobre a cabeça. Isso coloca o peso de seu corpo, assim como sua força, atrás do golpe. E você pode até mesmo pular para golpear para baixo. Você traz a força do sabre juntamente com sua própria força. O corte lateral é outra importante técnica do sabre. O lutador pode cortar direto ou cortar de forma reversa, a fim de atacar o pescoço ou as pernas do inimigo. Wrapping around the head, rodear a cabeça é um movimento característico do sabre. Ele é tanto ofensivo quanto defensivo. O movimento é característico do sabre. Ele permite que se neutralize o ataque de um inimigo e que se lance imediatamente um contra-ataque próprio. Na China, espadas eram mais do que apenas armas. Antigamente, não eram apenas os soldados que carregavam espadas. Eruditos, filósofos e até mesmo poetas as usavam. Uma espada no cinturão era um distintivo de honra. Prova de que seu dono era um mestre espadachim. Na fúria da batalha, uma enorme variedade de estranhas e exóticas armas eram usadas. Arbolas com várias lâminas e tridentes. Agulhas mortais. Chicotes super rápidos e temíveis pincéis de metal. A contagem regressiva das mais mortíferas armas da China continua. As armas do Kung Fu As armas do Kung Fu Durante milhares de anos, os chineses projetaram um enorme número de armas. Estamos na contagem regressiva das mais mortíferas armas da China. As de número 10 foram o sabre e a espada. Agora, continuamos a contagem regressiva. Em nono lugar, uma das mais antigas armas no arsenal do Kung Fu. Armas de longo alcance. Quando o primeiro imperador da China morreu, há mais de 2 mil anos, ele foi enterrado com mais de 7 mil guerreiros em tamanho real feitos de terra cota. Era bastante apropriado. Em vida, o imperador usava seu exército para fazer com que vários estados rivais se transformassem em um único país. Se por um lado o exército de terra cota é feito apenas de argila, eles outrora já empunharam armas verdadeiras. Entre elas, as principais eram o arco e a balista. Arcos e flechas já vinham sendo usados desde o tempo da antiga idade da pedra. Os arcos eram em geral feitos de bambu ou madeira. As cordas dos arcos eram feitas de tendões de vaca, pele de cervo ou até mesmo de seda. Os tradicionais arcos e flechas da China eram em geral usados como a primeira linha de ataque no campo de batalha. Eles tinham um alcance de até 100 metros. Um arqueiro experiente podia lançar até 10 flechas por minuto. No entanto, flechas convencionais eram leves e não causavam mal nenhum a um soldado com armadura. Mais poderosa do que o tradicional arco e flecha era a balista mecânica. Elas eram capazes de lançar uma flecha mais pesada a uma distância maior e com maior precisão do que o arco tradicional. Algumas podiam até mesmo atirar cinco flechas de uma só vez. Um mecanismo engenhosamente simples prende a corda do arco no lugar, liberando-a quando necessário, através de um gatilho, lançando o virote. Soldados chineses usaram balistas mais de mil anos antes delas aparecerem na Europa. Eles continuaram a usá-las até os últimos anos do século XIX. Você quer comentar este programa? www.nestfield.com.br E agora, voltamos com Semana das Artes Marciais, no NETIO. Oitavo lugar Armas de Guerreiros A mistura de cobre e estanho para fazer o bronze resultou na criação de muitas novas armas mortais. Em termos de eficácia, armas de bronze eram muito mais cortantes. Elas eram resistentes, mas flexíveis. Tinha um gome afiado, mas eram difíceis de quebrar. A invenção das armas de bronze, há cerca de 4 mil anos, revolucionou a luta armada. Armas tradicionais como as espadas tornaram-se mais fortes e cortantes. Entretanto, o mais importante é que novas armas foram desenvolvidas. Por volta do século V antes de Cristo, teve início o que é conhecido como período de estados em guerra. A China estava dividida em muitos pequenos estados que mantinham guerras incessantes uns contra os outros. Ter um exército bem equipado era essencial para a sobrevivência de um estado. Assim como no antigo Egito do mesmo período, combate com bigas estava na ordem do dia. Armas de cabos longos, como as armas longas de lâmina, eram as melhores defesas da infantaria contra bigas e tropas montadas. Essas armas podiam ser usadas para derrubar soldados dos cavalos e tombar bigas. Enquanto as lanças chinesas eram muito semelhantes às lanças europeias usadas milhares de anos depois, o G de cabeça de bronze era uma arma característicamente chinesa. Quando a história chinesa entrou na era do bronze, a arma padrão era o G. Durante o período do Zoo Oriental, a arma padrão do exército, assim como o rifle hoje em dia, era inicialmente o G, que então se transformou na alabarda chinesa. O G era um característico antigo full arm chinês. Ele possui uma lâmina de ângulo reto fixada sobre uma haste de bambu ou madeira. A lâmina superior horizontal desse G tinha cerca de 20 centímetros de comprimento e a inferior vertical cerca de 15 centímetros. Na época das antigas guerras, o G e a lança eram equipamentos militares comuns. Com sua forma e engancho, o G era capaz de levar ao chão soldados montados. Os principais movimentos ofensivos do G eram enganchar e apunhalar. O ataque era direcionado ao coração ou à cabeça do inimigo. A lâmina semelhante a uma foice era usada para enganchar e cortar as partes mais vitais do corpo do inimigo. O ângulo preciso da lâmina foi uma grande descoberta para armeiros. Segundo um antigo texto chinês, se o ângulo entre as lâminas superior e inferior do G for muito grande, é difícil enganchar o inimigo. Se o ângulo for pequeno demais, seria difícil cortar o alvo. Depois de anos de aprimoramento, o projeto perfeito foi descoberto. Um ângulo de cerca de 100 graus foi considerado o mais letal. Tendo passado quase meio século estudando a arqueologia chinesa, o professor Yang Hong acredita haver um exemplo ainda melhor da antiga engenhosidade. Na China antiga, o G e a lança eram as armas padrão do soldado. Unindo de maneira inteligente a lâmina em forma de foice do G, com a afiada ponta da lança, os armeiros criaram uma temível nova arma, uma alabarada que os chineses chamavam de Ji, combinando os melhores aspectos das duas armas. Ela podia perfurar e dar estocadas, assim como enganchar e cortar. Sua eficácia no campo de batalha era como a de uma pessoa lutando com duas armas ao mesmo tempo. A antiga Ji possuía uma ou mais lâminas em forma de foice para enganchar e cortar, assim como uma lança para estocar. A Ji era a arma comum de campo de batalha. A infantaria a usava para derrubar as tropas montadas. Entretanto, as tropas montadas também usavam a Ji. Ela era eficaz não apenas contra outros cavaleiros, mas também contra a infantaria. A Ji, de múltiplas funções, logo se tornou a arma preferida do soldado. Com gumes horizontais aumentados, havia mais oportunidades de enganchar, cortar e retalhar um oponente. Como fusão da lança e do G, ela conseguia utilizar a estocada da lança para perfurar diretamente o inimigo. Enquanto a lâmina, em forma de foice, conseguia apanhar os membros dos inimigos. O bastão, em sua versão pontiaguda à lança, é a mais básica das armas do Kung Fu. Seu uso exige flexibilidade nos movimentos do corpo, leveza e agilidade no trabalho com os pés, e rapidez e firmeza nas viradas e saltos mortais. Como o bastão é uma arma de duas mãos, ele exige equilíbrio e coordenação. Por essas razões, é a arma inicial ensinada aos aspirantes a lutadores de Kung Fu. Armas longas são quaisquer armas da altura da pessoa que as utiliza ou mais altas. Não há um comprimento estabelecido para uma arma longa. Na verdade, há um ditado no mundo do Kung Fu que diz, uma polegada mais longa, uma polegada mais forte. Ofensivamente, armas longas aumentam o alcance do ataque. Defensivamente, armas longas fazem com que seja difícil que oponentes se aproximem o suficiente para causar ferimento. Full arms, como lanças e alavadas, são as versões militares de armas longas. Mas até mesmo as versões civis poderiam provocar alguns sérios danos. Ken Young, de Hong Kong, começou a aprender Kung Fu quando criança. Coreógrafo de Kung Fu há 16 anos, ele é especialista em todos os tipos de armamentos exóticos e técnicas de matar. Ele está empunhando um sabre de cabo longo chamado Kwan Dao. A lâmina pesada é uma mistura entre um sabre e um machado. Um lendário guandal pesa cerca de 40 quilos e dizia-se que podia derrubar um cavalo. Sexto lugar Armas leves Em chinês, chicotes são chamados de armas leves. Entretanto, eles estão longe de ser leves. Chicotes chineses são feitos de ligações de metal e não couro. Eles possuem um sólido peso na extremidade, capaz de quebrar ossos e fraturar crânios. Na batalha, armas leves, como chicotes, eram em geral usadas como armas secundárias. Elas eram muito úteis quando a arma principal, como a espada ou a lança, eram perdidas. Por se curvarem, as armas leves podiam ser facilmente escondidas. Nas mãos de um especialista, elas se tornam uma fascinante demonstração de habilidade e coordenação. O chicote de nove partes é feito de alos e correntes de metal, que lhe dão flexibilidade. Enquanto o peso do metal cortante na extremidade, desfere um golpe temível. Armas leves estão entre as armas mais difíceis de serem usadas. São difíceis de manejar e podem golpear de forma curva. Quando giradas ao redor de si próprias, elas atrapalham a visão do inimigo. O chicote era a arma predileta de um assassino fora dos campos de batalha. O peso cortante pode atingir de surpresa a cabeça de um adversário, até mesmo por trás. Mas há um problema. Chicotes são sabidamente difíceis de serem usados. Estudantes de Kung Fu têm mais probabilidade de se ferir com um chicote do que quando estão aprendendo a manejar qualquer outra arma. Há um ditado nas artes marciais chinesas que diz que é melhor praticar com a espada ou sabre do que com o gancho ou chicote, porque é mais fácil se ferir com um chicote. Em quinto lugar, assassinos domésticos. Nas mãos de um especialista em Kung Fu, até mesmo objetos domésticos inócuos, como os pauzinhos chineses usados para comer, podem ser armas letais. Por serem inesperados, são duplamente mortais. Essa é, na verdade, um tipo de arma bastante comum. Ela se vale da força do punho de quem a utiliza, manifestada em uma linha reta, a fim de atingir o corpo de um inimigo. Lançar um pauzinho requer mais do que simples coordenação. Artistas marciais concentram, em primeiro lugar, a energia Ki do Kung Fu em suas mãos e no punho. Quando lançados com a força do Kung Fu, pauzinhos comuns podem penetrar uma prancha de madeira. Nas mãos de assassinos treinados, afiados pauzinhos de metal eram armas mortais. Os alvos para os ataques perfurantes dos pauzinhos são peito, cabeça e virilha. Um leque? Pode parecer inofensivo, mas nas mãos de um especialista até mesmo ele tem potencial para matar. Lex era um sinal de refinamento, mas, em uma emergência, um elegante erudito poderia ser transformado em um assassino mortal. Lex assassinos tinham palhetas afiadas para cortar e golpear o inimigo. Lex também podiam ser usados como forma de defesa, assim como uma capa de toureiro. E leques podiam se transformar em uma eficaz arma escondida, capaz de ser levada a lugares onde armas mais visíveis não poderiam. Assassinos possuíam leques especiais com lâminas afiadas, como navalha, capaz de patear tão bem quanto uma vaca. A caligrafia é uma das belas artes da China. Mas esses pincéis de metal não eram usados para pintar caracteres. Eram usados para uma arte muito mais sombria, as artes marciais. Chamados em inglês de dark judge brushes, eles tinham um único propósito, matar. Com cerca de 20 centímetros de comprimento, suas extremidades pontiagudas são usadas para atacar. A investida é bastante direta. Você simplesmente apunhala diretamente o inimigo. Os pincéis são usados principalmente para atacar pontos de pressão. O externo, o coração, a garganta, as têmporas e assim como os olhos. Todos são alvos. Armas pequenas como esses pincéis são quase sempre usadas em pares. O Kung Fu ensinou o uso de ambas as mãos. Enquanto uma distrai o inimigo, a outra ataca. Esses pincéis são principalmente armas furtivas usadas para atacar adversários desprevenidos. Em primeiro lugar, a estocada. A penetração é a estocada com um efeito ainda mais letal. Lifting, levantamento. Trata de primeiro neutralizar o ataque de um adversário antes de contra-atacar. Nas mãos de um assassino, até mesmo utensílios domésticos do dia a dia podem se tornar armas mortais. Depois do intervalo, armas exóticas e estranhas. E a melhor de todas as armas voadoras. As armas do Kung Fu Você está com vontade de saber mais? www.netio.com.br E agora, voltamos com Semana das Artes Marciais, no Netio. As armas do Kung Fu Estamos fazendo uma contagem regressiva das mais letais armas da China. Na décima posição estão espadas e sabres afiados como navalha. Na nona posição, estão armas de longo alcance, arcos e balistas. Armas preferidas entre soldados, lanças e alabardas estão em oitavo lugar. Em sétimo, estão as armas longas, bastões de luta com cerca de 1,80 a 2,5 metros de comprimento. Chicotes, armas leves que desferem um grande golpe, estão em sexto lugar. E em quinto lugar, estão objetos comuns fatais nas mãos de mestres do Kung Fu. Mas, algumas das mais engenhosas armas da China nunca tiveram o propósito de serem vistas. Em quarto lugar, armas mecânicas escondidas. Os antigos fabricantes de armas chinesas fizeram muitas descobertas importantes. Armeiros chineses fizeram as primeiras balistas. Alquimistas chineses fizeram a primeira pólvora. E artesãos chineses fizeram algumas das mais sofisticadas armas mecânicas que o mundo já viu. As chamadas flechas de manga são antigos dispositivos acionados à mola, que podiam ser escondidos sob as mangas de uma tradicional vestimenta chinesa. Algumas vezes, a ponta chegava a ser envenenada. Trata-se de um tubo de metal de cerca de 18 centímetros de comprimento, no qual é colocada uma certa miniatura. Um mecanismo de mola pressionada dentro do tubo lança a seta para fora. A flecha de manga era muito fácil de ser usada. Ela é disparada por uma mola. Você coloca a seta dentro do tubo, engatilha, e então arruma a mola. Aciona esse gatilho e a seta é lançada para fora do tubo. O princípio mecânico da flecha de manga envolve uma mola na base do tubo, sobre a qual há uma placa de metal. Um dispositivo de disparo chamado de asa de borboleta mantém para trás a ponta da seta. Quando o gatilho é puxado, a mini-seta é liberada. Andran, o colecionador de armas incomuns e exóticas, demonstra como lançar a flecha de manga. A uma pequena distância, a flecha de manga era surpreendentemente precisa. Antigos registros dizem que as flechas de manga podiam atingir alvos a até 30 passos de distância. Há muitos tipos semelhantes de armas escondidas. Armas escondidas mecânicas como essa são, em geral, flechas de manga, tubos de agulha e, claro, a guilhotina voadora. Todas usadas principalmente para assassinar. Em terceiro lugar, armas exóticas. Todo tipo de armas estranhas e exóticas surgiram na China. Usar uma arma que não se pareça com uma arma traz uma importante vantagem. O ataque eficaz geralmente se baseia em fazer o que o inimigo menos espera. Algumas vezes, isso implica no uso de armas escondidas. Outras vezes, isso pode significar usar armas exóticas como a lâmina dupla de chifre de alce. As lâminas em forma de chifre são usadas em pares, uma para cada mão. Cada uma delas possui três pontas afiadas e sete extremidades cortantes. No combate, essas lâminas são compactas, afiadas e vensáteis. Elas podem ser usadas para imobilizar um inimigo. Com múltiplas lâminas cortantes, elas podem talhar um inimigo de qualquer direção. E as três pontas afiadas podem provocar ferimentos terríveis. Uma arma de forma ainda mais estranha é a argola ou roda. Um aro de metal com lâminas afiadas ao redor do perímetro. Popular cerca de um milênio atrás, durante a dinastia Song, elas tinham uma enorme variedade de formas. A espada em forma de crescente vem de uma ferramenta do dia a dia, mas nunca foi usada para cavar. A maioria das pessoas era proibida de possuir armas convencionais, tais como espadas. Por isso, elas adaptavam pás e outras ferramentas agrícolas, transformando-as em armas. Assim como a pá, esse ansinho é uma ferramenta de fazenda que foi modificada para propósito de matar. Armas de Kung Fu não precisam ser grandes para matar. Agulhas EMEI têm apenas cerca de 25 centímetros de comprimento. As pontas nas duas extremidades as tornam especialmente perigosas a uma pequena distância. O anel no centro de cada agulha aumenta a firmeza ao agarrá-la, permitindo que a fina agulha penetre com força mortal. Presas ao dedo médio, elas são rodopiadas para distrair e confundir o inimigo. Assim como os pincéis, os alvos são a fronte, os olhos e a garganta do inimigo. As agulhas EMEI e o ansinho são armas exóticas. Elas funcionam porque o adversário é pego desprevenido. Ao contrário de armas óbvias como a espada, as armas que se parecem com ferramentas agrícolas eram facilmente disfarçáveis, o que torna difícil o trabalho das autoridades de descobri-las e confiscá-las. O TANG, bastão, é outra arma facilmente confundida com ferramenta agrícola. Somente a profusão de pontas afiadas revela o segredo de seu verdadeiro uso. O bastão apareceu pela primeira vez há cerca de 500 ou 600 anos. Ele pode ser usado como lança ou para manter o inimigo à distância. Armas exóticas em forma de argolas podem ser difíceis de manejar, mas graças a sua profusão de pontas afiadas e gumes cortantes, há uma maior chance de atingir o adversário em áreas vitais. Argolas podem até mesmo enfrentar lutas contra armas longas. Em mãos habilidosas, elas podem imobilizar armas maiores com movimentos de trava. Os martelos, usados aos pares, estão entre as armas mais antigas no arsenal do Kung Fu. O acréscimo de botas afiadas a um cacetete aumenta sua capacidade de esmagar crânios e quebrar ossos. Os martelos podem ser retangulares, ovais, com forma de melão ou diamante. Independente de sua forma, eles têm apenas um uso, ameaçar o inimigo até sua rendição. Extremamente potentes, os martelos de ferro podem desferir golpes mortais. Ganchos duplos são armas duplas, uma para cada mão. São espadas em forma de gancho com uma lâmina extra na forma de crescente no protetor da mão. São como quatro armas em uma. O gancho bloqueia o golpe do inimigo. A lâmina principal corta e dilatera. A extremidade pontiaguda na parte inferior penetra como uma adaga. E a lâmina em forma de crescente ao redor do protetor da mão pode talhar o adversário. Algumas das armas chinesas mais estranhas não se parecem absolutamente com armas. Estranho significa não visto com frequência. Uma arma estranha é alguma coisa que você, em geral, não consideraria uma arma. Influenciado por seu pai, que era negociante de antiguidades, Han Han, de 29 anos, coleciona desde os 20 armas letais de toda a China, com formas estranhas e que não parecem ser camufladas. Essa é uma espada cachimbo de fumo. Quando menos se espera, uma lâmina subitamente surge para atacar um inimigo, que é pego totalmente desprevenido. Uma verdadeira antiguidade, essa arma tem várias centenas de anos. Datada da dinastia King, sua lâmina fina e oculta a caracteriza como uma arma dissimulada de um assassino. Han Han possui hoje 300 armas em sua coleção. A mais estranha delas é essa garra de ferro, de 400 anos de idade. Parece um instrumento de tortura, mas não é. Conforme o seu nome sugere, ela é usada em combate para agarrar o inimigo. É aí que está o efeito letal. Ela costumava ter gumes afiados aqui, como também pontas afiadas. Essas eram as principais partes com a finalidade de matar. Quanto às garras, seu principal uso não era, na verdade, matar. Pegando o inimigo desprevenido e impedindo que ele escape, você simplesmente coloca sobre o braço dele ou o ombro e a prende com força. Escapar seria difícil, senão impossível. Em segundo lugar, as mais poderosas armas voadoras. A maioria das lutas de Kung Fu que acontece com os adversários muito próximos é pessoal. Entretanto, às vezes o combate muito próximo não é apropriado. Uma das melhores armas para ataques de longo alcance é o dardo com corta. O dardo foi usado inicialmente como uma arma dissimulada, a fim de lançar ataques súbitos por trás de vítimas que de nada suspeitavam. O dardo com corda é composto de uma corda, geralmente de cerca de 4 metros de comprimento, com um dardo de metal na extremidade. O dardo tem palma cônica ou de diamante e cerca de 16 a 20 centímetros de comprimento. O tecido vermelho não é para decoração. Colocado a 20 centímetros do dardo, ele confunde a visão do inimigo. O dardo com corda é uma arma extremamente difícil de se manejar. Ele utiliza a energia do pescoço, dos ombros, cotovelos e de outras juntas do lutador, a fim de atacar à distância. O martelo meteoro é o grande irmão do dardo voador. Assim como o dardo voador, ele é girado em uma corda. Mas por ser mais pesado, isso o faz girar mais rápido e torna o ataque mais forte. Os martelos meteoro são usados individualmente ou em pares. Na versão individual, a corda tem cerca de 5 metros de comprimento. Uma extremidade da corda é presa ao pulso. A outra é conectada a um martelo de bronze em forma de melão. O martelo meteoro é a versão militar de armas voadoras menores. É uma arma característicamente chinesa que pode remontar ao período dos estados em guerra, por volta do ano 400 antes de Cristo. Potes cheios de água trazem para dentro de casa toda a força devastadora do martelo meteoro. Mais poderoso do que seu irmão menor, o dardo concorda, o martelo meteoro é capaz de reduzir um pote a pó a uma distância de 4 metros. Crânios são mais duros do que potes de barro, mas para o martelo meteoro esmagá-los é igualmente fácil. Entretanto, a mais letal das armas chinesas da antiguidade não apenas esmagava as cabeças, ela as separava do corpo. E em primeiro lugar, a guilhotina voadora. Talvez a mais dissimulada de todas as armas chinesas de todos os tempos tenha sido a arma dissimulada definitiva. Usada por assassinos, ela tinha apenas um propósito, a decapitação. Seu nome, a guilhotina voadora. As armas do Kung Fu E agora, voltamos com Semana das Artes Marciais, no Netgeo. As armas do Kung Fu Em primeiro lugar, a mais mortal das armas da China. A guilhotina voadora. A guilhotina voadora estava ligada à extraordinária subida ao poder do imperador Yongzeng, no século XVIII. Ele tomou o trono com absoluta impiedade. Diz a lenda que ele chegou até mesmo a matar o pai e os irmãos. Muitos rumores circulavam na sociedade naquela época, sobre ele ter assassinado o pai e os irmãos, sua cubiça, seu amor por vinho e mulheres e tudo mais. Durante muito tempo, as pessoas imaginaram Yongzeng como um imperador tirano, calculista e perverso. O exército particular de assassinos do imperador só piorava sua reputação. O lendário exército recebera o inofensivo e pomposo nome de Autoridade das Espadas Levantadas. Sua tarefa oficial era organizar as viagens de caça e pesca do imperador. Entretanto, eram seus deveres não oficiais que aterrorizavam a corte. Foram rumores acerca da morte de um dos irmãos do imperador que fizeram surgir pela primeira vez histórias sobre a guilhotina voadora. Pois quando o corpo foi encontrado, estava sem a cabeça. Presumiu-se que os assassinos do imperador fossem os responsáveis, embora ninguém soubesse como aquilo tivesse ocorrido. Eu ouvia respeito de guilhotinas voadoras quando era criança, principalmente em revistas, romances de artes marciais, assim como em filmes e na televisão. A guilhotina voadora aparecia em todos eles. Presente em incontáveis filmes sobre artes marciais, a guilhotina voadora é a maior de todas as armas da fantasia. Mas teria essa arma lendária realmente existido? Wu, aficionado por cinema e diretor artístico, está ansioso para descobrir. O problema é que ninguém nunca viu uma verdadeira guilhotina voadora. Por isso, Wu resolve projetar uma por sua conta. Wu conclui que a guilhotina voadora deve ser semelhante a um chapéu, grande o suficiente para cobrir toda a cabeça de uma pessoa. Com algum tipo de mecanismo na parte de baixo para ativar as lâminas e decapitar a vítima. Consolidando todas as lendas folclóricas existentes e descrições da guilhotina voadora e acrescentando um pouco de sua própria imaginação, Wu faz um desenho do projeto para a misteriosa arma. Todo o projeto deveria ser assim. Há uma cobertura na parte de cima e um saco solto abaixo, sob o qual está o mecanismo. A recriação de Wu é composta de três lâminas móveis. Uma puxada da corda fecha rapidamente as lâminas acionadas por molas. É um projeto excelente, mas será que irá funcionar? Há apenas uma maneira de descobrir. Wu leva seu desenho a uma oficina onde artífices podem transformar seu design em realidade. Eles constroem um mecanismo de lâmina a partir de placas de madeira. Ele se parece com um obturador de câmera, mas em vez de cortar a luz, ele corta cabeças. Os colegas de Wu usam tecnologia moderna para fazer uma guilhotina voadora. Mas estaria a tecnologia de 250 anos atrás na dinastia Qing à altura do trabalho? Wang Shaoxun, pesquisador da Academia Chinesa de Ciência Militar, não tem dúvida. O princípio para matar tem as lâminas como base. E tais lâminas poderiam ser construídas. Na dinastia Qing, teria sido possível construir tal guilhotina voadora. Essa é a guilhotina voadora que fizemos. Agora irei demonstrar como ela funciona. Ela cobre a cabeça da vítima assim. Então você puxa essa corrente. É assim que funciona. O projeto é simples. Há a parte de cima, o saco de tecido no meio e a parte mais importante, onde o mecanismo e as lâminas estão. Como essas lâminas funcionam? Elas funcionam quando você puxa essa corrente de longe. Eu vou mostrar. Ao puxar a corda, todas as lâminas convergem para dentro. Construí-la é uma coisa. Mas como é que se consegue colocar isso sobre a cabeça de alguém? O mestre de Kung Fu, Ken Yeung, precisa de toda a sua experiência de 30 anos para encontrar a resposta. Creio que em vez de lançá-la da maneira usual, outro método seria saltar e lançá-la sobre a cabeça de alguém vinda de cima. Força no lançamento e precisão são as primeiras coisas que precisam ser praticadas. O tempo também é crucial, uma vez que a sua vítima não ficará simplesmente ali parada para servir como alvo. Teria tal incrível arma existido? Será que realmente funcionava? Yeung e sua equipe são colocados à prova. Em primeiro lugar, ele irá tentar da maneira mais direta. Como essa guilhotina voadora pesa cerca de um quilo e meio, atingir um alvo com precisão não é tarefa fácil. Mas depois de repetidas tentativas, Yeung conclui que isso pode ser feito. A força no pulso precisa ser grande. É preciso também um braço forte e boa precisão. Se você possui essas três coisas, há uma boa chance de sucesso. Yeung acredita que os guerreiros na China antiga teriam sido habilidosos em saltos. Ele acredita também que eles podem ter usado a guilhotina voadora enquanto estavam em pleno ar. Com a ajuda de um trampolim, o assistente de Yeung tenta fazer exatamente isso. Ele é um dublê experiente, mas até mesmo ele acha isso difícil. São necessárias cinco tentativas antes que ele finalmente consiga. É preciso um certo grau de habilidade no Kung Fu antes que você possa dominar a guilhotina voadora. É preciso muito treinamento rigoroso. Yeung Zeng tinha os motivos. Seus artífices tinham o conhecimento. Seus assassinos tinham a habilidade. Mas teria a guilhotina voadora de fato existido? Fato ou ficção? Ninguém sabe ao certo. Apenas uma coisa é certa. Se os artífices chineses de fato construíram a lendária guilhotina voadora, ela teria sido a maior arma assassina do Kung Fu. Seus artífices? Seus artífices? Abertura Versão Brasileira Centauro